A busca por as academias e aulas de dança atinge o seu ápice, marcando o início da preparação para a festa mais esperada do ano. Nas ruas e salões, a energia contagiante da folia desperta o desejo de muitos em aprimorar os seus passos e condicionamento físico e aprender as dancinhas do TikTok, né? As academias se tornam um verdadeiro refúgio para aqueles que buscam não apenas a diversão, mas também a oportunidade de aprimorar suas habilidades na dança e no shape. Confira essa dica da Academia Self-Fit. Muita gente procura as academias com a chegada do carnaval e essa época pode ser um período de incentivo para mudar o estilo de vida das pessoas que podem pegar o embalo do ritmo da folia e colocar na rotina a prática de exercícios físicos. Por isso, nossa equipe foi até a Self-Fit, na Avenida Almero Castelo Branco, conferir a movimentação da academia. E tem gente para todo lado, seja na musculação, nas esteiras ou nas salas de aulas coletivas. O que não falta por aqui é aluno se movimentando e focado no seu objetivo. A gente tem um grande diferencial da Academia Self-Fit. Ela conta com equipamentos de última geração, uma academia altamente climatizada. E fora isso, o plano oferece todas as modalidades de dança, abdominal, jump, step, todas as modalidades. E é uma academia completa, tanto em modalidades quanto em equipamentos. Desde 2012 que a Self-Fit está no mercado e segue na missão de dar um suporte para os alunos, seja para perder peso, ganhar massa ou se manter saudável mesmo. O espaço é climatizado e possui equipamentos modernos e variados. A intenção de cada professor da academia é incentivar cada vez mais as pessoas a movimentar o corpo. Geralmente a procura começa em janeiro, né? A pessoa tem aquela expectativa, ah, um ano novo, vida nova. E a procura se estende até após o carnaval. No caso, o folião busca-se um condicionamento físico, bem dizer, porque são quatro dias bem intensos. Então é necessário que ele tenha um condicionamento para aguentar, né? Esse rojão de um folião bem preparado. Muita gente procura também as aulas de dança, porque querem ficar no clima aí do carnaval, aprender todas as coreografias. E por isso que as salas ficam assim, lotadas. E até eu aqui vou entrar na dança porque eu quero aprender também, porque o carnaval está chegando, eu quero estar afiada para esse carnaval. Dança, além de diversão, você vai trabalhar o seu físico, vai trabalhar o mental e trabalha todo o corpo. Movimentem-se, essa é muito importante. E na aula de dança tem alunos de todas as idades, estilos, mas todos em uma só sintonia. Fim de aula, estou prontíssima para o carnaval. E a turma aqui também, eu aprendi todas as coreografias. Eu estou pronta? E me diga aí, eu estou suada aqui, você também está suada. A galera aqui, todo mundo transpirou bastante. Dá para perder quantas calorias nessa aula? Depende muito de cada metabolismo de cada pessoa, mas mil calorias e vai indo. Eu vi que rolou vários ritmos aí, axé, funk, muita coisa, e preço carnaval. Então, você também está afiada aí para ensinar todo mundo. Estamos, meus alunos também já estão no ponto. Quem gostou da aula, dá um grito! Tomei a fita de perna!